Autoriza, Leandro Pedro Voadem, bola rolando na Vila Belmiro, gira, o Santos tenta montar o seu primeiro ataque, Pituca pro Marinho, tá na grande área, pé direito, não é o preferido, abriu bem, Soteldo invadiu a grande área, cruzou pra trás, a bola tá viva na área, bateu Pituca em cima da marcação, bola de pé em pé, o Santos desce pro ataque, Pituca, bate bascado, sobrou, Soteldo! Gol! Laço do Santos! Rápido, pequenininho, uma faísca, um pro Santos, Soteldo, jogando no miolo, jogando como meia, mais um crédito pro técnico Pituca. Cabe o cruzamento, Vitor Luiz não cruza, Nazário desce com a canhota, bateu sobre o travessão, maestro, um pro Santos, zero pro Botafogo, Nazário, abre, Vitor Luiz ameaçou duas vezes o cruzamento, agora sim a bola vem, mergulha Felipe Jonathan fechando como zagueiro por dentro, Nazário, recebe de volta, invade a grande área com a perna boa, bate pro gol, defende Vladimir, testado pela primeira vez, voltando ao gol do Santos depois de cinco meses, abre, nas costas do Soteldo, Kevin, desceu, cruzou por baixo, Pedro Raul, dominou, perdeu, ângulo, perdeu contato com a bola. 14, quase 15 minutos, Marinho, com a canhota, bateu no centro do gol. Botafogo, que bola enfiada pro Babi, dominou, vai pro chão e é pênalti! No canto direito do Vladimir, tá autorizado, Pedro Raul, bateu, gol do Botafogo! Caio Jorge, se desmarca, tá com ele, pode até bater, Caio Jorge, pro gol, passa a direita, lambendo a rede! Caio Jorge, vice-artilheiro do campeonato, artilheiro do Santos, Marinho com a canhota, bateu na trave! Explodiu no travessão, voou o Loureiro, não achou nada, Marinho, carimba o travessão do Botafogo! Abriu, abriu bem, Giamota, levantou a cabeça, cruzou, atenção, olha o gol, Bruno, espalma Loureiro! Defesaça do garoto do Botafogo! Que defesa, que lance! Gustavo Cascardo, na marcação em cima dele, Soteldo, o autor do único gol, traz pra cruzar na área, Bruno! Gol do Santos! Bruno, fã! Brunos, fã!